Oi! Eu sou a Mum! Eu moro nesta casa aqui no BariCraft! Aquele menino ali mora comigo lá no campo! Viu que eu moro nessa casa faz muito que tá no meu nome, pode estar indo! Meu filho, tem duas camas, eu durmo lá de cima e você tá vendo lá de baixo! Sai da minha casa! É nossa casa! E aí eu pergunto uma coisa, Guaba! Quanto você acha que vale essa casa aqui? Zero! Um peixe! Nem um peixe vale, vale uma sardinha! Então vale uma sardinha, essa casa vale uma sardinha! Por isso que hoje nós vamos vencer a vida! Vamos fazer casas mais caras e casas melhores, Guaba! Você tá olhando tão concentrado pro chão, por quê? Porque eu tô largada! Mas eu tô cansada de viver nessa casa de peixe! Dividindo com você, Guaba! Por isso que aqui no baú existem Crafts altamente secretos! Para fazermos uma casa de R$10,00! Você tem que ver na minha mão aqui? Que vale o quê? R$10,00! Vale uma sardinha cozida! Essa aqui é uma sardinha, a gente vai fazer uma casa com uma sardinha cozida! A gente precisa de duas armadilhas, uma pedra e uma cama! E como é que a gente consegue? Como conseguimos isso? Eu perguntei primeiro! Não, eu perguntei primeiro! Não, eu perguntei primeiro! Então eu te respondo! Ali, Guaba! Na pesca! Nós vamos pescar o que precisamos! Olha aqui! Bora! Pega lã, madeira e pauzinho! Mara! Pega lã, madeira e pauzinho! Muito bem! Agora pesca! A gente tem que pegar três, duas lãs e duas madeiras! Beleza? Tá vindo peixe! Pescou! Não, foi peguei lã! O que esse peixe tá de pé, hein? Pegou chique! Peguei pau! O meu melhor! O meu melhor! Peguei pau! Peguei pau! Peguei nada! Ah, tá! Olhando esperando pra ver se não pegava alguma coisa! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Pegou nada, macho! Peguei madeira! Mara, pera aí! Me espera! Tá vindo! Pegou nada! Tá vindo vergonhada, viu? Mas eu não falei que tava vindo! Peguei madeira! Peguei outro pau! Agora, segundo meus cálculos aqui, a gente precisa de uma lã! Uma lã! Pega uma lã! Pelo amor de Deus! Cadê a ovelha pra gente matar? Não tem, né? Pé! Olha a ma... Ave Maria, pegue! Madeira! Meu Deus, cuidado de estique! Pelo amor de Deus, macho! Peguei outra madeira! Oh, não tem mais ovelha! Não tem mais ovelha! Não tem mais ovelha mordendo a minha vara! Ai, mordeu! Peguei uma ovelha, vambora! Consegui, ó! Ovelha mordeu a minha vara, guaba! Oh, mas tem uma coisa aqui! A gente tem um crafting de vidro que é com pote! Bom, não precisamos disso agora! Venha comigo, pessoal! Vindo aqui na casa, a gente pode fazer a nossa cama! Fizemos a cama! Precisamos agora de pedra! Pedra, guaba! Pedra! Como é que eu consegui pedra? Pedra! Como é que eu consegui pedra? Nessa caverna aqui não tem pedra, apenas minério! Aqui tem pedra! Aqui tem pedra, aqui tem pedra, guaba! Pra gente fazer... Ok, vou deixar você pegar porque você parece um cara que vai se machucar com isso aí! EU M beenbota a serra! Mi m be me! Ei meu irmão, quebre uma apanhão! Quebre a pedra! gender 아니에요 expres depredFE Pega em pedra pra gente! Pedra, guaba, pedra! Obrigado pelas pedras, viu? Cuidado para você usar o dedo aí, viu, macho? Relaxa, aqui é trabalho com segurança. Só trabalha com segurança! Muito bem. Ele cai guildes, a monta a serra dele pegando pedra. Eu vou fazer a nossa casa, pessoal! Ei, Mário, quebrei, foi tudo isso. Para, macho. Bom, para fazer a nossa casa de 10 reais, Goaba. Eu fiz a casa de 10 reais! Está aqui na minha mão! Eu estou largado nas pedras! Que isso? Eu não saio nas pedras, eu estou... Meu filho, larga essa motosserra, rapazinho, pelo amor de Deus. Não dá, não. Não dá, não. Para de motosserrar aí, pelo amor de Deus. Está aí, macho. Ok, agora parece um filme de terror. Agora eu tenho medo. Vamos abaixar a minha, vamos abaixar a motosserra. Ei, Vigão, peraí, a casa está comigo. Se me matar, eu perco a casa. Tá bom. A casa de 10 reais, vamos lá, bota aqui! Ela está construindo sozinha! Que linda! Nem me direita, que linda! De 10 reais a casa? A nossa casa de 10 reais é feia. Bom, melhor que aquela casa ali. Ó, pode fazer o trato, ó, pode fazer o trato. Essa casa aqui de 10 reais é melhor que aquela casa de barraco ali, né? Vamos comentar. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanha. Bora fazer o trato. Fica com aquela ali, eu fico com essa aqui. Calma aí, vamos dar uma olhada. Tem duas camas, então é nossa. É nossa casa. Ó, esse pareceu o tipo de casa que eu faria no Minecraft, sendo sincera. Com certeza. Peraí, Guava, podemos melhorar mais ainda a casa? Tem a casa de cem reais aqui! Aqui a casa de 100 reais. A gente precisa de pedra. Deixa eu ver aqui. O que a gente precisa? A gente precisa de pedra, de madeira, de cama e de porta. Sabe como é que faz porta? A porta tá aqui, ó. Pra gente fazer porta, a gente precisa de madeira, de stick e de... Peraí, deixa uma coisa, peraí. Deixa eu ver a porta. Gente, eu nunca fiz uma porta... Eu nunca fiz uma porta assim no Minecraft. Nunca. Eu sempre fiz uma porta assim no Minecraft. Pra mim é assim que faz porta. A pergunta que não quer calar é... Como que a gente consegue potinho de vidro pra poder fazer vidro? Onde é que eu sei com madeira mesmo, hein? Na árvore. Temos machado agora. É verdade? Temos machado agora. Pronto, vamos pegar a madeira. Hibrido. É, isso aí eu não pensei ainda. Ih, ó. É planta, viu? Aqui, ó. Temos a madeira agora pra fazer... A casa tá curtindo? Guava, me dá de 100 reais aí. Tem sim. Toma. Obrigado, muito bem. Olha aqui, casa de 100 reais. Temos a madeira. Falta a porta. E aquela cobstone ali. A cobstone, ela é compressada. Isso significa que se a gente colocar a cobstone aqui... Ela compressa? Não entendi, como é que faz isso? Não entendi. Pra mim é assim que funciona. Acho que a gente precisa de nove. Pera aí. Nove? Nove? Compressei! Compressei a cobstone! Boa, tenho a cobstone compressada. Perfeito. E precisa de mais terra. Agora a gente precisa da porta. A bendita da porta, Guava. A gente precisa de vrido. E sabe onde é que a gente consegue vrido? Onde conseguimos vrido? Aqui. Agui. Vem comigo. Aqui? Consegue vindo? Eu acho que sim. Agui? Agui. Ui, tem um bicho aqui. Mata! Mata o bicho. Mata o bicho. Mata o bicho. Peguei ferro. E o vidro? Guava, tu tá batendo o quê? No Espírito Santo? Tô. Ave Maria, Nossa Senhora. Tu tá batendo no Espírito Santo. Nossa Senhora, mata, pelo amor de Deus. Guava, tu tá batendo no Espírito Santo. Viu isso, Guava, que é uma motocenra. Eu tô batendo a cruz, tá na minha frente. Você é cega? Tem puxado na tua frente, não. Ah, pelo amor de Deus. Ui, matei. O menino tá tendo alucinação. Passou tudo, viu? Nesse grupo aqui, passou tudo. Fiz o frido. A bruxa droppou realmente isso aqui. Conseguimos o frido. Agora, venha comigo, venha comigo, venha comigo. Temos a porta agora. Os materiais para a casa de R$100 estão prontos. E o Guava fez uma observação inteligente aqui, viu? Vou falar. Olha essa cama, é vermelha. Na casa de R$10. E antes ela era branca. Então valeu a pena a gente gastar R$10 naquela caixa ali. Só pra pudar a cama de curto. Valeu super a pena. Exatamente. Por isso que agora vamos descobrir qual é a cor da cama na casa de R$100. Vamos descobrir. Eu acaso. Casa de R$100 está pronta, Guava. Prontinha da Silva. Eu acho que ela fica aqui, ó. Eu acho que aqui é um bom lugar pra eu botar a casa de R$100. Nesse lugar de preda, né? Eu acho que nha-nha. É aqui sim. Oxi. Invoca-te. Mara tá construindo. Guava, fica dentro do bloco! Sai, quer que se construí sozinha na automática agora? Quero ver. Quero ver. Guava! Que estupro pra fora, hein? Ó, tá mais bonita, não tá? Aquela ali, ó. Meia boca, aquela um lixo. Essa tá mais bonita, né? Essa ficou mais bonita, viu? Tem até livro pra gente ler aqui, ó. Agora a gente tem picareta. Casa de R$1.000. Casa de R$1.000, Guava. Temos aqui. Ficou bonita mesmo. Ficou bonita, a gente só não tem onde dormir. Ah, a cama é vermelha ainda. A cama vermelha. Bom, tá bonita, né? Eu dormi em cima. Oxi, é, eu quero dormir no beliche de cima. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode dormir embaixo, viu? Ô, desgraça. Vou aproveitar isso aí e dar na cara dela. Guava, temos aqui as coisas necessárias pra casa de R$1.000 e requer muito esforço. Você está pronto pra fazer todo esse esforço pela casa de R$1.000? Eu não, eu não gosto de muito esforço, não, viu? Pode ficar com você aqui, pra mim tá ótimo essa casa. Vai sim, bora, vai. Show. Eu tenho sonhos maiores, Guava. Show, lobo mal. Eu tenho sonhos maiores, Guava. Vamos pra casa de R$1.000. Eu vou pegar essa madeira aqui, que ela é o último pra fazer casa. Vou parar de ser beijos, tá, viu? Que eu vou ficar na minha casinha aqui, ó, de madeira. Vou parar de ser beijos. Não, meu amor. Meu amor, vou tacar fogo nessa casa. Você vai comigo fazer a casa de R$1.000, sim. Quem disse que você não tem fogo pra tacar fogo? Tá até com medo, vamos. Ok, pra fazer a casa de R$1.000. O Guava me deu a ser relétrica dele, eu vou matar ele! Vou pegar pedra. A gente precisa pegar pedra, pessoal, pra fazer a casa de R$1.000. Muita pedra, 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 pedra. Tá aqui, você já pegou a rumo. Olha aqui, atrás de você. Ixi, tem a... Eita, que eu peguei isso tudo aí? Oi. Ok, peguei muita pedra. Pronto, temos muita pedra. Precisamos de lápis lazuli. Então vamos na caverna do minério aqui, Guava, pra conseguir lápis lazuli. E olha só. Nós temos picareta. Temos muita picareta. Vamos pegar aqui os lápis lazuli. E redstone também, né? Que a gente precisa pra casa de R$1.000, né? R$1.000 aí. Não, mas depois a gente pensa no futuro. Vamos pegar primeiro de lápis lazuli. Tô pegando é tudo que tá na minha frente, meu amor. Tá parecendo que tô pegando. Mara, você cuir? Você cuir isso aqui, ó. Seu cuir? Você cuir? Eu cuiro. É um peito. Obrigada. Com esse lápis lazuli, essa redstone, podemos fazer agora o bloco de lápis lazuli, o bloco de redstone. Temos o bloco de lápis lazuli, o bloco de redstone. Falta a cama, Guava. A cama! A gente podia roubar da nossa casa de pobre, tá? É, eu tava pensando nisso também. Por que a gente não rouba da casa de pobre, hein? Não dá, Guava. Não dá pra roubar. A gente tem que ser junto. Vamos pescar. Eu roubei a casa de roubar. Aqui, ó. Roubei. Você não consegue marrer, eu consigo. Pega. Pode fazer a nossa nova casa, tá? Tu rouba, se foi. Então tá bom. Já que ele é do crime, vocês viram aí, eu tenho nada a ver com isso. Vamos fazer a casa de milzão. Temos todas as coisas necessárias pra fazer a nossa casa de milzão nesse crafting enorme. Agora é só a gente fazer tudo certo e nada errado. É assim, é assim. Bota isso aqui, aqui. Isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. Isso aqui, 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 aqui. E isso aqui, aqui. Casa de mil, Guava! Eita, que essa aí de pedra. Essa aí é boa, viu? Essa é poderosa. Essa aqui nem o Lobo Mal derruba, meu amor. Essa aqui nem o Lobo Mal derruba com sopro. Tá, mas onde é que fica essa casa? Peraí, eu sinto que é por aqui. Eu acho que não é nesse diamante aí, não. Será que é em cima desse morro? Eu tô subindo no morro aqui pra ver. É no morro, Guava! A casa no morro! Não, não. A casa aqui no morro. Ai! Lindo, 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 lindo. Vixe, vamos ver como é que é essa casa de milzão. E assim, a casa de milzão tá ficando pronta, Guava. Olha essa casa aqui, bonita, bebê. Milzão, ela fala em milzão. Meu Deus, você sabia que Blaze e Rod são pão de combustível? Como assim? Tem um portal do Nether aqui, Guava, vai pra casa! Calma. Tá aceso ainda ali, ó. Mas vai ficar, ó. Pronto, vai pra casa. Calma! Tchau, Guava, vou olhar aqui a nossa casa de milzão. Nossa, é bonita, parece um castelo! Guava! Eu acredito que tem aqui no Nether, que lindo! Tô indo, peraí. Cheguei! Chegamos na Fortaleza! Menina, minha casa, meu castelo. Pô, vai simbora que eu vou pra um castelo no outro mundo. Fica aí. Eu prefiro mil vezes esse castelo aqui a todo prazer. Olha só, Guava, essa nossa casa de milzão é um castelo. Burro do Cheque bem que mora no castelo. Acho que tá perfeito pra tu morar aqui, ó. Eu tenho até chifre, tá? Vendo chifre daí. É, menina, o burro do Cheque mora aqui. Eu acho que funciona pra gente, né? Bom, funciona pra mim. Você, ó, vai fazer sua outra casa que eu vou ficar com essa. Casa de cem mil dólares, Guava! Casa de cem mil dólares e ela é bem difícil de conseguir, viu? Você quer ver? Eu quero. Dá uma olhada, menina. Deu até dor de cabeça de ver tanto bloco. Ave Maria. Não, não, Mara. Ó, fica pra você, viu? Ó, pega. Caraca, deu dor de cabeça de ver tanto bloco assim. Sério mesmo. Vixe! Vamos trabalhar juntos. Vou pegar o queijo. Vamos trabalhar juntos, Guava. Vamos conseguir todas as coisas necessárias pra essa casa incrível. Observa! Começa pescando, Guava. Começa pescando. Pesca! Nesse mar não se tem ovelha como antes, mas pescamos. Temos o suficiente agora. Vamos para o próximo. Guava, rouba! Rouba, rouba! A gente precisa dessa cama pra fazer outra. Vamos, 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 bora, 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 bora. Mineira, mineira, Guava. Mineira, mineira também. Aqui é trabalho sem parar. Mineira tudo que vem pela frente. Ave Maria. Pega, pega, pega. Precisa roubar aqui, Guava. Porta, precisa dessas duas portas aqui. Rouba, rouba dessa cajinha de reais aí. Rouba, rouba, menina. Rouba também. Precisa fazer tudo e unha. Dá pra roubar também. Dá pra reaproveitar as coisas da vida. É verdade, é verdade. Vambora, vambora. Segue com... Pedra, pedra é necessário. Pedra, pedra. Para o próximo desafio. A casa de 100 mil reais, a gente precisa vir pro inferno. Estamos aqui. Estou queimando, estou queimando, estou queimando. Estou queimando. Até aqui não lavo. Assopra, assopra. Queima, morra, 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 morra. Não, não, não morreu, não. Bom, vamos pegar agora, né, Derek? Vamos embora. Vou pegar isso aqui. Vai que a gente precisa do futuro. Eita, a gente precisa disso agora, menino. Lá de quanto é visionário? É, a gente tá precisando agora, é? É, precisa de seis, pegue muito, pegue, 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 pegue. Pra última coisa da casa, vamos enfrentar monstros perigosos, Goba, se eu não voltar com vida. Palme, monstros perigosos, monstros perigosos. Não, tu não gostou errado, monstros perigosos. Goba, vou pegar... Ah não, eu tô com tudo ainda, tá tudo bem. Goba, você vai morrer, você vai morrer, Fih. Você vai morrer. Voltei pro inferno. Ih, morreu, não falei que ia morrer. Bom, bicho que temos que enfrentar é esse aqui, Goba. Não é esse não. Cadê o bicho que solta fogo? É tu. Fiquei quieto, perguntei sua opinião. É esse o bicho que vamos enfrentar. Deixa eu voltar, fale pra minha mãe que eu morri. Invoca, 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 bicho. Invoca. Goba, o bicho tá aqui, jogando fogo em mim. Só tô olhando. Eu não vou sobreviver, não. Então eu vou dizer pra sua mãe que você não sobreviveu, minha querida. Eu tô levando pra lado aqui, ó. Esse aqui, tristeza. Ok, vou pegar eles agora, vou pegar eles agora. Fogo apagou e agora... Esse aqui, tristeza. Fizamos de quatro, fizamos de quatro, Goba. Eu vou ter um inútil a ajudar, viu? Meu Deus, por favor, eu tô sofrendo. Mata. Mata o bicho. Só mais um, Goba. Só mais um, Goba. É aquele ali. Não, vai cair na lava. Não adianta... Eu mato uma caminhada! Eu pego! Você pegou mesmo? Não. Ah, tá. O Goba foi um guerreiro sacrificado. Mas agora vamos conseguir o último Blaze. Conseguimos? Vamos voltar pra casa, Goba. Vamos fazer uma casa melhor do que essa casa que temos. Oi, tô indo te ajudar. Não, eu tô voltando já, meu filho. Volte, 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 volte. Eu já terminei. Oxe, Maria. Como ela é rápida na coisa. Eu sou leggera. Eu sou leggera, Mara. Temos todas as coisas necessárias para a casa, Goba. Falta apenas as camas que estão com você, que você cometeu um crime. Tome, tome. Uma, duas. Obrigada. Você está pronto para melhorar de vida? Imos para uma casa melhor ainda. Ô, meu Deus do céu. Tanto esforço, tanto trabalho. É isso. Vamos fazer a casa agora para nós, Goba. Para nós outros. E a casa de 100 mil dólares está pronta, Goba. Meu Deus, eu quero colocar agora. Você quer botar? Venha comigo que eu vou ensinar você onde bota. Eu quero botar. É no ouro. Cadê o ouro? É ali. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Vamos, Goba. Vamos, Goba. Tomara que venha uma ponte junto. Porque a gente está mergulhando no mar onde tem ovelha. Tô vendo uma ovelha bem nadando. Tá vendo também. Tem uma ovelha nadando bem ali, ó. Ali, ó. Tá vendo. Quem tá vendo a ovelha deixa um like no vídeo. Quem não tá vendo deixa um like também. Mas tem uma ovelha nadando ali. Lá estão elas. Falei que elas existiam. A gente pesca a lã assim. Agora, Goba, vamos botar a casa de 100 mil dólares aqui. Vai, volte. Volte para nós. Eu quero colocar essa casinha em água. Volte para nós. Ui, ui, ui. Vem até planta. Nossa, como ela construiu rápido. Ela construiu muito rápido, meu Deus. Como ela construiu rápido. É automática. É automática. Meu Deus do céu, a casa é nova. Olha a nossa ponte, que linda. Eu tô pronta pra essa casa. Ela é tomada na ponte. Ela veio com a ponte junto. Eu não acredito que eu falei que vinha ponte. Valeu todo o esforço, Goba. Olha a casa moderna, cara. Olha isso aqui, tem segundo andar, menino. Só falta uma jacuzzi. A porta de ferro, Mara. Eita, meu Deus. Poderosa. Poderosa essa casa aqui. Não é? Eita, Mara. Nossa, a nossa cama não dá nem pra dormir. Olha que lindo. Que bonito. Olha a casa agora. Tu pela casa, Guaba. Olha só. Olha aqui, Mara. Pera aí, que eu vou terminar a minha caminha agora. Viu? Um minuto. E aí, como é que tá a noite de sono? E também tem outra noticiazinha, viu? Pra falar pra você. Tô com medo desse negócio que tá na sua mão. Caraca! A casa de um milhão! Fica pra você, viu? Que eu sou muito confortável na minha cama, que eu estou dormindo em pé. Tá, nem pra dormir nessa cama aí, Guaba. A gente tem o sonho. A gente tem o sonho da casa de um milhão, Guaba. Guaba, a gente vai ter que fazer a casa de um milhão, Guaba. Guaba, a gente vai ter que fazer o sonho da casa de um milhão. Meu Deus. Que diabo é isso aqui? Tá dando dor de cabeça só de pensar. Quatro cabeças de Wither igual ao Nerdestat. Mentira que eu tenho o Nerdestat naquele baú ali. Eu tenho o Nerdestat no baú, no baú lá. Aqui, ó. Tem o Nerdestat aqui na minha mão, ó. Tá aqui na minha mão o Nerdestat já, ó. Tá aqui, ó. Tá tendo problema sair da casa. Será que essa casa não vai funcionar em 1%, viu? Então vamos fazer a de um milhão, fechou? Fechou. Vambora. Estaca zero. Ovelha. Pesta. Cama está pronta. Esmeralda. Diamante. Ouro. E para finalizar tudo o que precisamos é isso mesmo, Guaba. Farei a puerta. A puerta foi feita. Vamos fazer a nossa casa de um milhão de dólares, Guaba. Na nossa casa eu mudei. É, menino. Foi difícil pegar isso aqui, tá, gente? Algumas coisas a gente já tinha. Outras a gente teve que conquistar, mas estamos firmes e fortes. Vamos lá. Eu preciso de las camitas, Guaba. Las camitas. Las camitas você sabe que eu tenho. E a casa estará pronta. Pronta, galera. Pronta. Deixa eu só fazer todo o craft aqui que vai dar mó trabalho. Boa noite, Mário. Vou dormir, viu? Na minha caminha. Hoje tu vai dormir enquanto eu trabalho, é, Macho? Eu vou sim. Olha que eu dormi. Tô fazendo toda a construção do craft aqui pra conseguir fazer essa casa. Tô dormindo. Ele dormindo, me roncando, meu pai. E este é o craft gigantesco da casa de um milhão. Agora falta apenas um bloco de ferro. Está pronta a nossa casa de um milhão, Guaba. Meu Deus, que trabalho. Vou tacar fogo nisso aqui. Está pronto, está pronto, está pronto. Acorda, Macho. Acorda essa cama aí que tu não tá dormindo, não. Tu tá em pé. Vem se embora dormir na cama de verdade. Venha. Finalmente. Essa cama é muito dura. Vamos, vamos, vamos. Venha comigo. Eu acho, Mário. Eu acho que é naquele bloquinho de diamante que é pra colocar em baixo. Eu também acho. A casa de um milhão, Guaba. A casa de um milhão. Força-se, meu Deus. Que bloco é esse? Eu não sei. Deve ter sido um dos blocos que a gente pegou pra fazer essa super casa, mas tem até um bico com ovo de dragão ali dentro, ó. Meu Deus. Marco, pare, mulher. Macho? Pare com essas piadas. A casa está pronta. Olha, a casa de um milhão. Esse aqui eu mineirei no off. Aqui ó, tudo no off. Mineirei tudo no off. Aqui ó, olha. Olha aqui os meus ovos, tudo nos off. Mineirou no off. Eita, sumi com o ovo, Guaba. Uma. Peço perdão, sumi com o ovo. Não sei onde é que tá. Vamos achar ele em breve. Bom, essa é nossa casa de um milhão. Cola change house. Hã? Oh! Meu Deus. Ela muda de cor! Ela pisca! Que da hora! Me clique. Eu vou clicar. Me clique. Eita, gostei, viu, de sanguinho. Peraí, sua lança TNT. É uma casa que lança TNT?! Meu Deus. Emma, deixa eu ver se mata. Se mata? Ah, vamos ver se mata. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica aí, fica aí, viu, macho. Vai, pode jogar. Fica aí, fica aí. E aí, Guaba, tá tudo bem? Tá tudo certo. Bom, machucou o Guaba, claramente. Aquilo ali, né, Guaba? Sim. Bom, olha só. Aqui do outro lado a gente tem botão pra clicar também. Porco de canhão. Canhão de porco. Meu Deus. Agora temos exército. Temos exército. Hoje a gente tem um exército de porco. Caraca! Ou então... De pigments. Nossa, legal, né? Peraí, peraí, peraí. Eu quero que você fique bem aqui, nesse botão. Tá bom. E eu vou lá na frente da casa que eu quero olhar. Guaba, clima, por favor. Posso apertar. Certei. Olha que bonita a casa mudada, decor! Ó, achei o ovo. É. Tá na casa, tá ali, ó. Essa casa de um milhão valeu a pena, eu acho, Guaba, a gente fazer ela. Na minha cabeça, essa casa de um milhão valeu muito a pena. Tu vai ficar correndo atrás do ovo, é? Cadê? Sumiu pra sempre, desista. E esta foi a casa de um milhão que iremos morar. E dá até pra dormir nessa aqui, ó, pelo menos. Peraí, eu quero dormir com licença. Eu trabalhei muito, viu? Construí muitas casas hoje. Bom, vamos dormir também. Bom, galera, essa foi a casa de um milhão de dólares que vocês viram no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou. Comenta o que vocês acharam. Deixe seu maravilhoso comentário que eu adoro ler, pelo amor de Deus. Enquanto que você chegou neste vídeo. E se você gostou da casa, você moraria com a gente aqui dentro. A não ser que você fosse ficar maluco. Então deixe seu like, se inscreva no canal, colabora aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau.